Nunca subestime ninguém. Tá vendo aquela menina que você não dá valor hoje? Amanhã ela pode se tornar uma Gisele Bitt. Você moça que tá subestimando esse rapaz aí, com esse óculos na cara, né? Dobrado assim, com narigão desse tamanho, só vivo estudando, não tem tempo pra balada. Não se admire não. Se um beija-flor invadir a porta da sua casa, der um beijo e partir. Ele amanhã pode ser um milionário, viu? Um grande engenheiro, um grande advogado. Aí ele vai dizer, não me quis daquele jeito, aquele agora. Então, não subestime ninguém nem nada na sua vida. Ó, essa vida é assim. Isso aqui é uma roda gigante. Isso aqui também passa. Isso aqui também passa. Eu tô curtindo agora, sabe por quê? Porque eu tô na cadeira mais alta que tem. Eu tô ali na cidade todinha. Não tá linda? Mas eu sei que ela vai descer. Agora eu tenho que tá pronto pra quê? Pra comprar outro ingresso. E aí, de novo. De novo. Pra não parar a roda gigante. Porque sucesso. A gente que até a gente consegue. Manter ele é que é pau, negão. Mantê-lo. Entender-se? Fazer graça todo dia aqui pra você do Brasil Rio. Pra virar assunto nacional. Não é fácil não. Viu, amigo? Fecha aqui. O Siqueira é bom ou não é? Só no Jequiti. Vamos falar de coisa boa. O Siqueira é bom ou não é? O Siqueira é bom. E aí, você vai ver com você. E aí, você vai ver com você.